Gustavo Lima desabafa em primeiro show após prisão ser revogada vamos conferir mas antes se você não é inscrito no canal se inscreve deixe seu like que é muito importante vamos acompanhar um beijo fique com Deus e até a próxima Se Deus é por nós Ele será por nós Filha da ponta nenhum nessa vida, ok? Acredito nos teus amigos, nos seus parceiros, valorize a tua família e honra acima de tudo Seja honesto, faça o errado É, de vez em quando, faça o certo, o errado todo mundo já faz E seja honesto, para que quando o mundo ameaçar a cair sobre o teu lado A tua honestidade te salvará Seja certo, seja justo, seja honesto, para que quando Música 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 E aí